Olá, nesse vídeo nós vamos fazer análise e projeção para o concurso 1940 da Lota Fácil. Nós vamos fazer também um breve resumo sobre o resultado do concurso 1939, realizado no dia 11 de março de 2020. Eu sou Romulo Dias e você é muito bem-vindo ao canal Informações e Variedades. Nós vamos fazer também a análise individual de dezena por dezena. Eu vou estar deixando 18 dezenas mais 3 como sugestão para quem quiser jogar com desdobramento ou fazer a montagem dos seus jogos baseados nestas dezenas. Vou deixar também 6 dezenas marcadas em azul, que são as mais prováveis de serem sorteadas, e 5 dezenas marcadas em vermelho, que são as menos prováveis de serem sorteadas. Nós vamos falar sobre o ciclo dos números, as dezenas em evidência e as dezenas em atraso. E caso você queira entrar em contato comigo para receber a planilha de acompanhamento e análise de resultados, juntamente com a planilha de desdobramento de 21 dezenas em 20 jogos de 15 dezenas cada, é por esse e-mail que aparece aqui na tela agora. Deixe o seu comentário, vai, entre em contato comigo lá pelo e-mail que eu te envio a planilha com o maior prazer na medida do possível. Eu agradeço a você que acompanha o canal, que está sempre presente, participando dos eventos do canal, deixando o seu like, comentários, compartilhando o vídeo com seus amigos. Meu muito obrigado! E a você que está aqui pela primeira vez, eu te convido a assistir esse vídeo até o final, deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Não esqueça também de deixar o seu comentário, pois isso nos ajuda muito e nos incentiva a estarmos aqui sempre com novos conteúdos para você. Me acompanha? Na planilha, nós vamos fazer um breve resumo sobre o resultado do concurso 1939 da Lota Fácil, realizado no dia 11 de março de 2020. Nesse concurso, houveram seis apostas ganhadoras com 15 pontos. Cada uma vai receber a quantia de R$ 330.481,66. As dezenas sorteadas foram as seguintes. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 22, 23 e 24. Saíram 7 dezenas ímpares e 8 dezenas pares. Repetiram 10 dezenas do concurso 1938. Foram 10 dezenas na moldura e 5 dezenas no quadro. O padrão de linhas foi o 4, 3, 3, 3, 2. É o padrão mais comum de acontecer nos resultados da Lota Fácil. E o padrão de colunas foi o 4, 4, 3, 2, 2. A soma total das dezenas ficou em 185. Número bom, abaixo de 200. Foram 10 dezenas antes da dezena 15 e 5 dezenas depois. Houve um salto de 5 dezenas, que foi da dezena 13 até a dezena 19. Tivemos uma sequência de 5 dezenas, que foi da dezena 9 até a dezena 13. E tivemos também duas sequências de 3 dezenas cada. A primeira foi da dezena 2 até a dezena 4. E a segunda foi da dezena 22 até a dezena 24. O concurso 19-39 foi o quarto do ciclo 408. Continua faltando a dezena 1 para fecharmos este ciclo. Das 6 dezenas deixadas em azul, foram sorteadas 4. A dezena 2, a dezena 9, a dezena 13 e a dezena 24. Nós erramos a dezena 1 e erramos também a dezena 14. Nosso índice de acerto foi de 66,66%. Das 5 dezenas deixadas em vermelho, acertamos apenas a dezena 21. Erramos 4 dezenas. As dezenas 3, 6, 11 e 19. Nosso índice de acerto foi de 20%. Vamos agora para a projeção deixadas para este concurso. Me acompanhe. Nessa faixa em lilás, estão as 18 dezenas deixadas como sugestão. Nós acertamos a dezena 2, a dezena 7, a 9, a 10, 12, 13, 20, 22, 23 e 24. Foram 10 dezenas acertadas dentro das 18. E nessa faixa em laranja, estão as 3 dezenas deixadas para completarem as 21. Nós acertamos 2 dessas 3. Acertamos a dezena 4 e a dezena 19. Nós ficamos com um acerto de 12 dezenas entre as 21 sugeridas. Nosso índice foi de 79%, onde o ideal é 93%, que são 14 dezenas, ou 100%, que são as 15 dezenas. Me acompanhe para a planilha de análise e projeção para o concurso 1940. Vem comigo! Na planilha de acompanhamento e análise de resultados da Lotofast, nós vamos fazer análise e projeção para o concurso 1940. Nós vamos fazer análise individual de dezena por dezena. Eu vou estar deixando 18 dezenas mais 3 como sugestão, para quem quiser jogar com desdobramento, ou fazer a montagem dos seus jogos baseados nestas dezenas. Vou deixar também 6 dezenas marcadas em azul, que são as dezenas mais prováveis de serem sorteadas. E 5 dezenas marcadas em vermelho, que são as dezenas menos prováveis de serem sorteadas. Nós vamos falar sobre o ciclo dos números, as dezenas em evidência e as dezenas em atraso. Caso você queira receber essa planilha de análise e projeção da Lotofast, juntamente com a planilha de desdobramento de 21 dezenas em 20 jogos de 15 dezenas cada, entre em contato comigo através desse e-mail que aparece aqui agora na tela, e eu terei o maior prazer em enviar para você. Vamos então para a nossa análise e projeção, começando pela dezena 1. A dezena 1 tem 65% de índice, está marcada em azul, está em atraso já há 4 concursos, é a única dezena que falta para fechar o ciclo 408. Ela está sugerida para as 18 e também para as 21. A dezena 2 tem 45% de índice, esteve presente no concurso anterior, continua sugerida para as 18 e para as 21. A dezena 3, 20% de índice, já está em evidência já há 6 concursos, não está sugerida para as 18 e nem para as 21. Ela fica marcada em vermelho, pois é uma dezena muito provável de falha para o concurso 1940. A dezena 4, com 30% de índice em evidência há 4 concursos, não está sugerida para as 18, apenas para as 21. A dezena 5 tem 55% de índice, está marcada em azul, não esteve presente nos dois últimos resultados, está sugerida para as 18 e para as 21. A dezena 6, 25% de índice, está em evidência há 5 concursos, não está sugerida para as 18 e nem para as 21, também marcada em vermelho, pois é uma dezena provável de falha para o próximo concurso. Não esqueça de alternar essa dezena nos seus jogos. A dezena 7 tem 40% de índice, esteve presente no concurso 1938 e também no 1939, está sugerida para as 18 e para as 21. A dezena 8 tem 50% de índice, não foi sorteada no concurso anterior, está sugerida para as 18 e para as 21. A dezena 9, com 45% de índice, foi sorteada no concurso anterior e continua sugerida para as 18 e para as 21. A dezena 10, 35% de índice. Essa dezena 10 é um caso à parte, ela está superando já a dezena 13 e vem saindo assim em uma sequência muito grande, realmente de admirar essa sequência que vem fazendo a dezena 10. Então é uma dezena que deixa-se uma dúvida muito grande, é bom manter essa dezena nos nossos jogos. Ela está sugerida para as 18 e para as 21. A dezena 11 tem 30% de índice, está em evidência já a 4 concursos, não está sugerida para as 18 e nem para as 21. Marcada em vermelho, é uma dezena provável de falha, porém alterne essa dezena nos seus jogos. A dezena 12, 35% de índice, em evidência a 3 concursos, não está sugerida para as 18, apenas para as 21. A dezena 13 tem 45% de índice, esteve presente no concurso 19-39, continua sugerida para as 18 e para as 21. A dezena 14, 60% de índice, marcada em azul, não esteve presente nos últimos 3 resultados, está sugerida para as 18 e para as 21. A dezena 15 tem 55% de índice, não foi sorteada também nos dois últimos resultados, sugerida para as 18 e para as 21. A dezena 16, com 50% de índice, ela não foi sorteada no concurso anterior, está sugerida para as 18 e para as 21. A dezena 17, 55% de índice, marcada em azul, é uma dezena provável de ser sorteada no próximo concurso, está sugerida para as 18 e para as 21. A dezena 18, com 50% de índice, não foi sorteada no concurso anterior, sugerida para as 18 e para as 21. A dezena 19 tem 30% de índice, está em evidência já há 4 concursos, não está sugerida para as 18 e nem para as 21, fica marcada em vermelho, é aquela história, é uma dezena que pode falhar para o próximo concurso, porém, é bom que alterne essa dezena nos seus jogos. A dezena 20, tem 40% de índice, esteve presente nos dois últimos resultados, continua sugerida para as 18 e para as 21. A dezena 21, 50% de índice, não foi sorteada no concurso 19-39, não está sugerida para as 18, apenas para as 21. Fica também marcada em vermelho, e é uma dezena que tem uma chance grande de não ser sorteada no próximo concurso. A dezena 22, 35% de índice, em evidência já há 3 concursos, sugerida para as 18 e para as 21. A dezena 23, tem 45% de índice, foi sorteada no concurso 19-39, está sugerida para as 18 e para as 21. A dezena 24, 45% de índice, marcada em azul, é uma dezena muito provável de ser sorteada no próximo concurso. Essa dezena, assim como a dezena 10, é uma dezena curiosa, porque raramente ela salta dois concursos, salta um e entra em evidência. Então é uma dezena muito provável de ser sorteada no concurso 19-40. Está sugerida para as 18 e para as 21. A dezena 25, tem 50% de índice, está marcada em azul, também é uma dezena forte para o próximo concurso, não foi sorteada no concurso anterior, está sugerida para as 18 e para as 21. O concurso 19-40, será o quinto concurso do ciclo 408. Para fechar esse ciclo, falta apenas a dezena 1, é a que está em atraso a quatro concursos. Vamos então fazer um breve resumo sobre a probabilidade dos padrões de linha para o próximo concurso. A linha 1, ela tem uma probabilidade de 3 a 4 dezenas, onde a dezena 1 é a dezena mais provável de ser sorteada, juntamente com a dezena 5. A dezena 2 e a dezena 4 podem alternar, e até a dezena 3 sair também. Por isso é importante alternar essas dezenas em vermelho nos seus jogos. A linha 2, uma possibilidade de 3 a 4 dezenas. A dezena 6 é a que tem menos possibilidade de ser sorteada. Então você pode alternar aqui entre 3 e 4 dezenas, essas 4 aqui, e também jogar alternadamente com a dezena 6. A linha 3, nós temos uma possibilidade também de 3 a 4 dezenas, sendo a maior possibilidade para a dezena 14, a dezena 15 e a dezena 13. A dezena 12 pode alternar aqui com a dezena 11. A linha 4, nós também temos uma possibilidade de 3 a 4 dezenas. A dezena 17, com maior índice, a dezena 16, alternando aqui com a dezena 18, e a dezena 20. Porém, a dezena 19 também é uma dezena que não deve ser descartada. É bom alternar essa dezena nos seus jogos. Na linha 5, nós temos uma possibilidade de 3 a 4 dezenas, onde as dezenas 24 e a dezena 25 são as mais favoritas, podendo alternar aí a 22, a 23 e a 21. Porém, a 23, a 24 e a 25 são as mais prováveis de serem sorteadas. Nessa linha em lilás, estão as 18 dezenas deixadas como sugestão. Nessa linha em laranja, as 21. A diferença entre as 18 e as 21 para esse concurso ficam por conta das dezenas 4, dezena 12 e a dezena 21. Me acompanhe agora para a projeção deixada para o concurso 19 e 40. Vem comigo! Nessa faixa em lilás, estão as 18 dezenas deixadas como sugestão. Só as mesmas dezenas da linha em lilás na planilha. E nessa faixa em laranja, estão as 3 para completarem as 21. A dezena 4, a 12 e a 21. Dezenas em atraso, nós temos a dezena 1 em atraso a 4 concursos. É a dezena que falta para fechar o ciclo 408. E temos a dezena 14 atrasada em 3 concursos. Não temos nenhum atraso significativo para esses concursos. Dezena em evidência, nós temos a dezena 3 que está em evidência já a 6 concursos. A dezena 6 em 5 concursos. A 4, 11 e 19 em 4 concursos. A 10, 12 e 22 em evidência a 3 concursos. Não temos nenhuma atenção especial com nenhuma dezena. O ciclo continua bastante equilibrado. Lembra também que jogos são para maiores de 18 anos. E caso você não tenha completado ainda, não jogue sem o consentimento ou conhecimento da pessoa responsável por você. Jogos, mesmo sendo das loterias da caixa, é proibido ou são proibidos para menores de 18 anos. Bastante cuidado com isso. Sugiro que você mantenha bastante atenção na montagem dos seus jogos. Mescle as dezenas em atraso e evidência, alterne pares e ímpares, jogue com 8, 9, 10 dezenas sorteadas no concurso anterior e alterne entre 5, 6 e 7 dezenas das 10 que não foram sorteadas no concurso anterior. Sugiro também que você tenha bastante critério com seus jogos. Não extrapole o seu orçamento. Jogue apenas por diversão e entretenimento. Não coloque o jogo como primeira necessidade na sua vida. Jogos jamais vão resolver os nossos problemas. Pode ser que a gente jogando por diversão, por entretenimento, nós tenhamos algum sucesso e ganhamos o prêmio principal. Mas não jogue por necessidade ou prioridade. Isso é muito ruim e pode até prejudicar na sua pontuação. Eu agradeço por ter me acompanhado nesse vídeo. Peço que deixe o seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito ainda. Não esqueça de deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo com seus amigos e principalmente de clicar no sininho para as notificações. É muito importante quando você marca ali o sininho para receber as notificações, pois todas as vezes que nós postarmos novos conteúdos no canal, você será avisado em primeira mão e vai poder assistir de imediato. Sugiro também que você clique em um desses cards que aparecem aqui no final da tela. Com certeza vai te direcionar para alguma dica, alguma sugestão para que você possa montar com mais tranquilidade, com mais possibilidade de pontuação os seus jogos. Eu te agradeço e nós nos vemos no próximo vídeo. Até!